E aí, manos, beleza? Aqui é o Patópolis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E estamos aqui começando hoje a Solo to Diamond no Rainbow Six Siege, tá? A Solo to Diamond tem vários motivos, primeiro de tudo, né? A Solo to Diamond porque é uma parada que eu acho que ninguém nunca fez no YouTube, certo? Pelo menos no Rainbow Six eu não vi chegar no Solo no Diamante. Eu não vi, né? Pode ser que eu já tenha feito. Mas por que eu acho que eu nunca vi também? Eu acho que é um negócio muito difícil. Porque o Rainbow Six é um jogo de equipe, né? Então, normalmente, o pessoal joga em equipe, você precisa dar cal e tudo mais. Mas eu quero realmente fazer essa experiência social. Eu tô jogando com esses moleques aí, com dois deles, pelo menos. O Dark Zin, o Surf Mano e o Sorrisão já vai fazer duas partidas. E eu conheci os caras agora, a gente tá trocando ideia aqui pro Voice e tal. Então, é exatamente essa a experiência que eu quero passar pra vocês. A ideia é que vocês jogaram sozinhos na Ranked, se você consegue chegar. Fiz a MD-10 de qualquer jeito, né? Ah, Patife, você comprou a segunda conta. Tinha os mongos, né? Sempre tem os mongos. Ah, tá usando a segunda conta pra não cair a diamante. Nada a ver, né? Eu comprei uma segunda conta pra fazer essa série. Na verdade, eu comprei a segunda conta pra fazer um canal em inglês. Mas não empolguei, não animei em fazer. E acabei tendo essa ideia de depois fazer esse Road to Diamond sozinho nessa conta. Certo? Vou gravar o percurso pra vocês. E vou postando as partidas mais bacanas, né? Parece que fizerem bastante sentido. E vamos ver o que dá pra acontecer. Vamos pontuar vantagem e desvantagem de se jogar solo na Ranked e por aí vai, né? É bem divertido. É um desafio que eu queria muito fazer. Caralho! Eu não sei porquê, eu tive a impressão que esses caras... Mano, eu caí mirado numa sorte. Eu me joguei e pensei... Mano, o que se os caras ruxarem? Falando com vocês, né? Ah, sério? Eu não sei se eu caguei. Caralho! Por que que não pegou, véi? Ah, esse maluco aí tem um tiro de 12, mano. Eu fui varar pra pegar, mano. Boa, ganhou. Boa, time! 1 a 0. Já vim me placar rapidão, mano. Que rodada, caralho! Então vamos lá jogar solo Ranked, né? Então, como eu tava falando... Tantos mongos falaram... Ah, pra não perder o diamante. Não faz sentido nenhum porque eu estava jogando casual. Se for pra jogar casual, eu não ia perder nunca o diamante, né, querido? Se eu quisesse não perder o diamante na outra conta, eu simplesmente teria jogado casual na outra conta. Não mudaria nada, né? Mas tudo bem. Deixa os caras falar. Caguei. O importante... Também é muito legal você criar uma conta nova, você fazer na progressão. Eu acho muito divertido. Até porque naquela outra conta já tá tudo liberado. Tô com dinheiro pra caralho. Eu tenho season pass, a porra toda. Então já vai vir tudo liberado com essa aqui. A gente vai realmente focando naquele melhor. Além de poder fazer um KD melhor nessa conta. Não que eu esteja conseguindo porque... Eu tive uma época bem... Bem treta mesmo, né? Mas enfim. Vambora! Vamos ver o que acontece nesse joguinho maravilhoso. Essas partidinhas vão ser muito gostosinhas mesmo de se fazer, tá? Dei sorte. Encontrei um time bem legal. Uns Mike bem sangue bom pra jogar. E vamos ver se nessa conta aí... Aqui a gente consegue... Realmente aí pegar a Diamonds e se aventurando solo, certo? Eu vou só dar aquele core. Eu vou precisar, na verdade, fechar tudo. Tô jogando muito de Hulk, tá? Porque normalmente os tipos que eu tô pegando... Eu sempre tem uma Valk, mas nunca tem um Hulk. O Hulk é muito importante, né, mano? Eu acho que o Hulk é um dos personagens mais importantes do jogo. Aí desde o primeiro meta o Hulk é importante. E isso não muda. A gente tem aqui o ponto A e o ponto B. O que eu vou fazer vai ser abrir aqui um buraquito. Deixa eu ver se dá pra passar nesse buraco. Dá, beleza. Isso aqui é importante, por quê? Porque dá pra abrir mão dali. Ó, o deckzinho tá ali, então eu não vou encanar não. Caralho, o deckzinho emocionou, hein, velho. O capitão tá muito meado, velho. Eu dei uns mapas de tiro. Ele tá a garagem aqui comigo. Tem dois, ó, Pati. Perdemos o primeiro. Tão vindo o caminho de minhoca lá. Cuidado, deckzinho. Eita, me varou. Me varou daí, hein. Cuidado. O caminho de minhoca. Cuidado, dark. Dark, me levanta aqui se der, mano. Valeu, leque. E aí, abriu, eu tô comando o cofre, hein. Alguém massa, né? Tá aí, Pati. Tá mais, Pati. Na escada, na escada, Pati. Tá mais pra esquerda, Pati. Já tá dentro. Aí. Tá nas costas aí. Tá nas costas aí. Cuidado, hein, Henrique. Tá na garagem, mais ou menos. Porra da garagem. Perdedor. Valeu. Partidão, hein. Tá partidão, manos. Tá partidão, manos. Pra começar este solo, tio Diamond. Foi boa, time. Foi boa. Foi boa. Vamos aí. Vamos aí. Tamo de ibaninha de novo. Bom, eles perderam lá. Eles vão repetir. Os caras tão indo tudo aqui por trás, velho. Tem dois rápidos ali por trás. Eu vou pela frente de novo. O Buck e o Darkzinho, né? É. Eu vou pegar o desativador. Tô com o desativador. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Ai, cacete. Eu não sei o que fazer. A pessoa avisa quando for plantar pra dar cobertura. Beleza. Pensando por onde entrar agora. Eles vão estar defendendo todos os lados, né? Você precisa utilizar seu drone pra lucrar as bombas. Ó, a gente limpa o servidor. Quando tiver menos servidor, eu dou cobertura e você planta lá. Aí smoke, aí você planta. Ah, mas tem que quebrar ela, você tá falando primeiro. Dá cuidado da sua planta aí. A gente estoura lá, a gente limpa e planta. Vou ficar aqui de olho pra ver se nenhum deles vai marotar. Ó, o Pulse subiu. O Pulse, eu acho que tá aí dentro. Pro... Capitão. Drone aí, drone aí, Capitão. Que eu ganhei um de graça uma só. Ele tá aí dentro, Capitão? Ele tá aí dentro, Capitão? Ele tá onde? Ele tá aí dentro, Capitão. O cara deitado. Ele fez smoke, ele fez smoke. Não, Rabah, por favor. Ele tá na cozinha, mano. sei lá, o robô não é aqui peraí peraí tá no outro bombe planta aí tá comendo comendo aí já tem que baixar o ativador está ativo proteja no ato cavalo aí boa time todo mundo ganhou atacando até agora hein mano tá foda mas cobriu as duas entradas o cara não tinha muito o que fazer não mas cobriu as três entradas aliás o posicionamento do cara ali foi perfeito né ele só não ficou de olho no cofre se não vem pelo cofre ia dar uma bosta tão grande a gente perdeu a defender na última eu fui de hook eu acho que nessa eu vou de caverita vou de caverita e vou tentar marotar se eu consegui pescar uns dois antes de qualquer coisa acho que rola Una Victoria tem Valkyrie que dor no coração de não ter hook se eu consegui mandar se eu conseguisse marotar um ou dois a partida tá boa esse erro surf menos as duas partidas que a gente jogou ele jogou muito bem ele jogou muito bem mesmo então eu acho que ele tá dando azar nessa aqui mano vamos aí fechar a porra toda alguém fecha em cima lá vamos aí to tenso to tenso porque a partida não está fácil mas tá boa vou arriscar vou arriscar vou arriscar tem 3 pelo Beco tem 3 pelo Beco tem 3 pelo Beco tem 3 pelo Beco um pela garagem com o Darkzinho olha minha câmera fala onde que ele tá aí beleza o Darkzinho não dá cara não entraram em cima lá os do Beco entraram olha minha câmera fala onde que cara tão eu to aqui na cozinha segura ele tá o Blackbeard tá indo pela janela atrás de você aí porta não vi ninguém só vê o Blackbeard atrás de você mano entrou servidor entrou servidor tweet tá no servidor hein bomba localizada pelos inimigos proteja ainda resta um agente aliado vivo caralho tá foda defender esse mapa mano que pênis garagem não tem ninguém Dark ai não deu não mano aliados eliminados não tá foda defender esse mapa puta que pariu vamo aí 4 juntaram em mim não deu eu vacilei né só tentei marotar né mano se eu conseguisse pescar algum ali pelo menos eu tava bem mas o cara tava esperando a marotada eu marotei mal também eu devia ter eu não devia ter feito a marotagem ativa né que você vai atrás do cara eu devia ter feito a passiva que você só espera a gente entrou uma pelo Beco a gente entrou mano acho que eu vou entrar pelo Beco vou entrar pelo Beco de novo com vocês bom beleza vamos ficar com os ativadores aqui na última deu certo tentar dronar tentar limpar perder agora não é uma opção ninguém tá conseguindo defender nessa porra é embaixo de novo o seu drone achou uma bomba embaixo é o melhor lugar pra defender né mas tá todo mundo atacando direitinho tá todo mundo se dividindo tá todo mundo atacando um pela garagem tem um pela garagem tem outro sabe tá cada um por um lado o pulso tá fora eu vi ele na cozinha ó faltam 10 segundos 5 segundos pra inserção na frente do caminho de minhoca na frente do caminho de minhoca tem um escudo acho que o cara tá mirado cuidado Henrique cuidado Capitão pulso tá por aqui mano boa garoto meia meia drone pronto eu miei demais o do eu miei demais o do cara eu não tiro só tira pra ar, é bê A gente abriu pra caralho já. Queda ai de casa. Vocês não usam outro cara ou vou plantar? Tá lá no servidor. Boa caralho. Fiz nada essa. Boa caralho, olha o sorrisão ai. Jogou demais ai. Beleza. Agora é o desafio. Mano, vamos ganhar essa pelo amor de Deus. Vocês querem trocar de spot ou vamos insistir servidor? Acho que o negócio é insistir mesmo. Eu também sou a favor de insistir nessa porra. É o melhor aqui, o resto é muito ruim. Ah, ou não. Dá pra gente colocar o escritório dos funcionários e arquivos, né? Vamos entrar então? Bora, bora, bora. Mudar? Escritório? Bora, vamos, vamos, vamos. Os caras não vão esperar não. A gente tenta segurar eles ali, velho. É, fiquei tafadando, mano. É, ninguém tá conseguindo segurar lá embaixo, mano. Ninguém ganhou nenhuma lá. Ah, vamos aí, mano. Solid Diamond, se você quer que essa série continue, taca o dedo nesse joinha e vambora. Mantenha a área e as bombas protegidas. Com o cão aqui. Hora de reforçar a proteção. A parede que define tudo quando sai nesse ponto é essa aqui, velho. A parede é chatíssima de defender. Caralho, não tô conseguindo pegar aquela porra ali também. Beleza, vambora. Tentar atirar a cara o máximo que eu conseguir. Cuidado com as janelas aí do salão principal. ... ... Vamos ver, Chico. Vai entrar na explosão principal aí, hein? Cuidado. Entrou 2 explosão principal. Abriram. Ficou só o Capitão ali e o Buck. O Capitão tá bem no meio da explosão principal ali. O Buck também. Três, três, três. Tem mais dois, tem mais dois. Cuidado. Buck foi. Resta um inimigo. Boa, time. Porra. Solo to Diamond, bros. Um belíssimo frag, uma belíssima partida, cacete. É nóis. Se você quer, deixa o seu like que vai ter mais. Solo to Diamond. Só vamos, filhão. Essa série vai ser louca. Eu vou parar, mas peraí, já falo com vocês. É nóis, mano. Deixa o seu like, tamo junto. Beijinho, até a próxima. E valeu.